Qualidade, meu amor da mãe, Pedra, tá aqui, parabéns, tá bom? A menina fica pra trás do leão, não, mas tem uma qualidade incomparável, né? Pois é, galera, mais o Pedra mandando a ver, daqui a pouquinho tem ele, voltando em São Pedra Vavá Rutz, se não deu o recado, já deu o recado, Vavá Rutz, daqui a pouco, né? Então, tem aí, galera, coxina aqui no bar do nosso amigo Donzinho, tá bom? No ponto velho, coxina aí, a Mini Zelayo mandando a ver, tô gostando da sequência Eu acho que toda a galera que tá bagando presença tá gostando aí da sequência da Mini Zelayo Um quarteto, né, rapaz? Márcio Pedra mandando a ver, cheguei já no finalzinho da sequência Do meu mano, tô aí, Pedra, mas valeu, então tá aí toda a turma, até meia-noite, né, Márcio? Então, vambora a ver, manda a ver pra essa galera bonita aí que tá bacana presença Aqui no bar do nosso amigo Donzinho, valeu Aí o homem que comanda o Sabadão do Brega, ainda nova com todo o FM Qual o horário? Rapaz, diz o horário, senhor O horário aí, pra galera curtir Olha só, lembrando, que aquele que quiser pra mim embalacar o Chukaia, o Sabadão do Brega É, Chukaia, rapaz Pensa no horário aí que dá vídeo, né, o Sabadão do Brega, rapaz, dá cor no papete, viu É de nove às onze da Nova Cultura FM, a galera pode acompanhar pelo app da Nova Cultura FM Pode acompanhar também pelo Facebook e pode acompanhar pela Filipe Velho Radinho, né, nossa Que não existe, rapaz, galera, pensa que não existe rádio Mas muita gente na zona rural escuta a Nova Cultura FM aí pelo seu radinho, tá bom E abraçando também o homem que é o chefe lá da Nova Cultura, Antônio Pedro, né, irmão Diretor, tá na área, rapaz, esse cara é o cara, né Tô sabendo que é o quarto de um boi lá no dia do aniversário domingo Ele não tá corridando, mas a partir de amanhã vamos papocar na cultura, viu Convidar todo mundo, deixa ele se girar com carne, viu Valeu, Vasco Beleza, vamos curtir A sequência do leãozinho Leãozinho, rapaz